Música E isso afeta-me com meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe faltar Se eu for na casa dela, ia O lado do meu amor vai enrolar Tá me esperando na janela, ia Não sei se for me segurar Se eu for na casa dela, ia O lado do meu amor vai enrolar Tá me esperando na janela, ia Não sei se for me segurar